Duas coisas que você tem que se atentar toda vez que você vai ter um relacionamento, um contato com um cliente que você vai atender uma obra, um contato com algum construtor que vai lhe contratar como arquiteto ou engenheiro. A sua mão de obra pode ser fornecida para qualquer pessoa. Duas coisas basicamente mandatórias que vai fazer com que você saia positivo na execução das atividades de obra. Você tem que dominar isso com maestria para que você seja positivo. E o que é ser positivo, Renato? Ser positivo na hora de você fazer qualquer atividade de obra é você conseguir trabalhar, conseguir ganhar o dinheiro e você não ter que trabalhar nem um diazinho, nem uma hora que não seja remunerada, que não seja paga. Por que eu falo isso? Eu, por alguma falta de experiência, logo quando eu comecei, eu já precifiquei algumas atividades, determinei durações de forma empírica, simplesmente olhando e falando. E essa forma da gente falar sobre as atividades ou dizer uma determinada duração de uma forma empírica, na maioria das vezes ela não é assertiva. E a gente erra e quando você erra, você tem que pagar com o seu tempo. Então, eu já tive que pagar com o meu tempo na obra e ter que ficar terminando atividades de obras que o orçamento já tinha acabado e eu não tinha mais dinheiro para poder receber. Então, a ideia de eu trazer esse conteúdo para vocês aqui é para que isso não aconteça com você, você se desvie desse tipo de situação e você se torne positivo na execução de qualquer atividade de obra que você for executar. Então, se você tem vontade de ser um pedreiro de marcação ou aprender outras etapas da obra, desenvolver nesse quesito, você tem que dominar essa questão de você saber fazer basicamente duas coisas. Que é determinar a duração da atividade. Toda vez que você for executar qualquer atividade, a primeira coisa que você tem que tentar fazer com clareza é a determinação da duração dessa atividade. Ou seja, o que é isso de duração? Quanto tempo vai durar para você executar essa determinada atividade de obra? Geralmente, quando você vai fazer no contexto da execução de alguma atividade, você não faz uma atividade pontual, você faz várias atividades. Só que você tem que fazer levantes de quantitativos das atividades, uma de cada vez, para você ter planilhado tudo o que você vai executar dentro do contexto da atividade de obra. E tudo dentro do contexto da obra, a gente pode medir em metro cúbico, em metro quadrado ou em metro, que a gente chama metro linear, por exemplo. Dentro do contexto da atividade da obra, tudo o que você vai executar tem que estar rastreado e tem que estar planilhado para você ter clareza de quanto tempo vai durar cada atividade. Mas tem uma pergunta, uma pergunta que é uma pergunta clássica, quando alguém vai contratar a tua mão de obra, quando alguém quer contratar o Renato, ou contratar o Chico, ou contratar o Francisco. A primeira coisa que a pessoa pergunta é, quanto tempo vai durar para poder executar essa atividade? Francisco, quanto tempo vai durar para poder você fazer a minha obra aqui? Essa é a primeira pergunta que a gente recebe na hora que a gente vai entrar em contato com qualquer atividade de obra. E você tem que tomar um cuidado enorme quando você responder essa pergunta. Porque essa pergunta pode colocar você em maulensóis dentro do contexto da obra. Como assim, maulensóis, Renato? Quando uma pessoa pergunta quanto tempo vai durar uma determinada atividade de obra que você está executando ali, ela tem toda uma estimativa, já esperou pelaquela casa, ou pelaquela obra, ou pelaquela atividade, vários tempos. Então ela está ansioso, ansiosa, quanto mais rápido você terminar aquela atividade de obra, para ela vai ser melhor. Para ela vai ser mais satisfatório. Então quando ela pergunta, Francisco, você vai levar quantos dias para poder fazer essa atividade de obra aqui? E você de uma forma empírica, sem analisar os dados e os quantitativos de cada coisa que vai ser elaborada, diz, por exemplo, vai ser três semanas, vai ser quatro semanas, vai ser seis meses que eu vou fazer essa casa e ela vai ficar pronta. A pessoa que perguntou isso para você, ela assume que ali você está dando, dizendo, a duração da atividade. Ela vai te cobrar pelo aquele tempo que você disse que levaria para poder executar essa atividade de obra. Ela vai te apertar em cima desse prazo, se chegar aos seis meses e você não terminar o contexto da atividade da obra, porque ela vai entender que a obra dela já está atrasada. Já passou do tempo de ser entregue. Então só isso daí, ele já gera um desconforto enorme entre o profissional que está ali executando a atividade de obra e a pessoa que contratou essa determinada mão de obra. E dominar isso daí vai fazer com que você se torne positivo nas execuções das suas atividades de obra. Se você vai determinar uma duração, você tem que, no mínimo, determinar essa duração em cima de dados, em cima de parâmetros. E qual que é o parâmetro que você vai ter que levar em consideração? Quantidades de cada coisa que você vai estar executando em cada momento ali. Beleza, nessa obra eu vou ter aí 100 metros de alvinaria, eu vou ter 200 metros de chapisco e reboco, eu vou ter 40 metros de vigamento, eu vou ter 30 metros de laje, eu vou ter cobertura de platibanda. Tudo mapeado, planilhado, de acordo com a sua respectiva área. Se é em metros quadrados, beleza, tantos metros quadrados. Se é em metro cúbico, tantos metros cúbicos. Se é em metro linear, por exemplo, quando é viga, você vai ter lá esse detalhamento. Você tem que ter esse detalhe, tudo anotadinho, planejado. Então, quando alguém for passar uma atividade de obra para você, qual que é a sua postura para você ser positivo na obra? Você vai pegar a atividade da obra, tendo um projeto é melhor ainda, vai fazer o levante de quantitativo de cada atividade, que vai ser elaborado dentro do contexto daquela obra ali, e com esse levante de quantitativo, você vai determinar a duração de acordo com os índices da sua equipe. Com os índices que você produz dentro do contexto da atividade de obra. Aí você pode de repente dizer, Renato, mas eu ainda não sei quanto minha equipe produz. Só eu e um ajudante, mas eu ainda não fiz muitas obras para poder rastrear. O que eu faço? Você pode, por exemplo, pegar emprestado uns índices da planilha de banco de dados público, como OSCE, como TCPO, como SINAP. Você pega emprestado o índice de produtividade lá, lá eles te falam qual que é o índice geral no Brasil daquela determinada atividade. Você pode pegar emprestado até você fazer as suas anotações e ter o seu próprio banco de dados, porque o melhor banco de dados é o seu, é aquilo que você consegue fazer. E você trabalhando com controle de dados, você vai se tornar positivo nas suas execuções da atividade de obra. Outra coisa que pode trazer um problema enorme na hora que você for executar atividade de obra, e você vai tentar o máximo possível se desviar disso é, toda vez que tem um aditivo de atividades. Acréscimo de atividades. Quando você faz a sua, você trabalha com listagem, quantitativo de tudo detalhado, quando você vai fazer o seu contato direto com o seu cliente, você já determinou tudo que você vai elaborar, tudo que você vai fazer, está descritinho, tem tipo, tem, tem, é 100 metros de alvenaria, é 200 metros de chapisco e reboco, é 50 metros de telhado, é 40 metros de viga, está tudo detalhado ali, ó, na sua proposta que você vai formalizar com o seu cliente, porque de acordo com o andamento da obra, pode haver algumas mudanças de decisões na obra, e pode ser que acrescentem mais atividades de obra. Se você não tem planilhado tudo o que você vai executar, na hora que houver as respectivas mudanças, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer assim, ó, isso aí não estava no meu contrato. A pessoa que está lá do outro lado falou, não, mas eu lhe expliquei tudo como é que seria a obra aqui. Então, para evitar esse tipo de atrito dentro do contexto da atividade de obra, você tem que se acostumar a listar todos os quantitativos das atividades de obra, porque isso daí é uma raiz de um grande problema, um grande problema. Toda vez que você fala em aditivo, o acréscimo de coisas ali que você vai precificar, que você vai colocar atividade ali, o nível de conscientização de quem está te contratando nesse quesito é pouco. Então, você tem que deixar bem claro na sua proposta que você vai levar para o seu cliente, que vai executar a sua atividade de obra, que ali tem tudo o que ele te disse que vai ser realizado, tem tudo o que o projeto disse que vai ser realizado. E aí, na hora que surgir qualquer coisa, você vai consultar esse seu contratinho que você fez com o seu cliente, com todo o descritivo, com todo o detalhamento, para você dizer, olha só, realmente você está certo, estava aqui. Olha só, realmente você, acho que você se enganou aí, aqui não está aqui descrito não. Porque o descritivo vai ser o documento oficial de relação entre você e o cliente. Quando você está começando a atividade de obra, a relação é a melhor possível. Num decorrer da atividade de obra, quando as coisas vão acontecendo, aí às vezes fica um pouco mais complicado. Então, para que fique legal para todo mundo, é ideal que você se proteja e que você proteja também o seu cliente na hora que você vai estar executando, porque você vai ter que entregar tudo o que você descreveu ali. E para você entregar isso com maestria, você vai precisar conhecer os seus dados, você vai precisar saber fazer os seus levantes de quantitativo e precificar cada atividade, tá bom?